O presidente Jair Bolsonaro, uma das características dele, já como deputado, mas principalmente agora como presidente, é de seguidos ataques contra alguns meios de comunicação e contra alguns jornalistas. Mas ontem ele parece que reformulou essa posição. Na abertura dos trabalhos do Congresso, ele defendeu com veemência, com ênfase, a liberdade de imprensa. Vamos acompanhar. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento pedir para a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Veja, a contraposição do Bolsonaro na eleição é o Lula. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele sempre falou em controle social dos meios de comunicação, ele gostava de uma leizinha da mordaça, não conseguiu implantar. Mas o Bolsonaro, essa defesa não combina com as atitudes que ele teve até agora. Não, esse discurso é esquizofrênico. É assim, a brincadeira que correu nos meus grupos do WhatsApp, o tiozinho do WhatsApp, é assim, Bolsonaro é a favor da liberdade de imprensa que fala bem a favor dele. Vocês conseguem lembrar, há pouco tempo atrás, quando ele comemorou que alguns jornais fecharam, ele avisou que ia tentar fechar outros jornais através de questões econômicas, tirando patrocínio. Eu acho que foi, inclusive, um jornal, um grande jornal de economia. Ele agrediu repórteres, ele ofendeu jornalistas mulheres. Lá em casa, Paulo, apesar de eu ser mais um moço que você, e mais velho que a Camila, que confessou a idade hoje ao vivo aqui no programa, a gente sempre pactou pelo olho no olho. O que eu falo, eu faço. O que eu não consigo fazer, eu aviso. Não dá para ser esquizofrênico. De manhã eu falar mal do jornalista e à tarde eu defender. Ponto. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo já a pré-campanha eleitoral. E aí a gente começa a discutir muito e ele toca no assunto da lei da mordaça. Eu sou totalmente contra qualquer censura a qualquer órgão de imprensa. Seja escrita, falada, internet. Mas sou totalmente a favor da responsabilidade dos órgãos de imprensa. O que a gente assistiu, principalmente nos tempos da internet, é a criação dos factoides, das histórias, das mentiras. Recentemente eu almocei com um grande jornalista da região que me contou uma história de um ex-político que falava assim, se aquele cara não tem um rabo, a gente vai lá e põe um rabo nele. Quer dizer, criar uma imagem que não é a verdade. Eu sou o suficientemente memoriado para lembrar da última eleição da mamadeira de piroca e do kit gay. E estou esperando que elas apareçam até hoje. E não é o presidente atual que falou isso. Diversos órgãos de imprensa falaram isso. Acho que a gente, em todas as profissões, tem que ter a responsabilidade. O erro médico tem um peso profundo. Os advogados têm sua comissão de ética. Tem a OAB que circula, que discute. A imprensa tem que ter regulamentação. Não é censura. É normas. É balizas. Principalmente neste século XXI, em que a gente tem uma internet, que é um território livre para qualquer coisa. Fake news é uma praga. Daí a querer censura é outra, não é, Camila? É, são coisas totalmente diferentes. Mas como o Benjamin falou, eu também sou contra qualquer tipo de censura. Mas não sou contra a responsabilização por aquilo que foi dito. Eu acho que são duas coisas muito diferentes. A partir do momento, aqui na TV Cultura, que a gente fale qualquer coisa errada, informações, fake news, não sei o quê, nós temos que ser responsabilizados por isso, sim. Mas nós não podemos ser censurados por qualquer tema que nós venhamos a falar. Então, são coisas muito diferentes. O presidente Bolsonaro, com esse discurso, ele fez mais ou menos aquele ditado popular. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque ele falou bonito, nossa, lindo o discurso dele. Mas na prática não é isso que ele faz, né? A gente viu que várias vezes o próprio presidente, recente, antigamente, enfim, desde que ele está no comando, ele propagou fake news, ele fez, tentou, como o Benjamin falou, censurar, sim, a imprensa. Até hoje ele fala muito de um canal de televisão que, para ele, é ofensivo, porque fala dele. Então, o presidente Bolsonaro, ele falou bonito, mas não faz bonito.